E aí, pessoal, a Bela chega mais de um aqui, espírito, vamo lá. Como eu não tô com o negócio de velocidade? Vou dar, né? Pronto, chego. Já foi também. Agora pegar alguma coisa, isso daqui deve ser coisa de bebê. A gente também tinha árvore, coisa dos porongos. Vamo lá. É. Brilho verdejante. Vamo ver. Recupera lentamente um pouco de saúde. Interessante.